Aí mostra os bichinhos aí pra galera As meninas que queriam que pegassem os bichos pra ela tá aí ó Mostra o Dino que a sua mãe pediu O Dino, João Aí o Dino foi garantido Isso aí Pega ou não pega? Parabéns Valeu, obrigado hein Tá garantido Agora vamos nós aí